Fala rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Muito bom dia. Seguinte, vamos falar de um tema que eu acho que vai deixar muito torcedor do Atlético feliz, porque sem a menor dúvida, uma das grandes reclamações nessa boa fase do Atlético, vou pegar esse recorte de segundo turno, é que o Atlético era um time que jogava um futebol reativo, que não sabia atacar adversários que estavam ali fechadinho, por causa da falta de espaço, tinha uma dificuldade muito grande em jogar contra times piores que ele, e isso foi refletido em resultados, por exemplo, contra Bahia e Curitiba, que foi uma sequência ali que o Atlético tinha condição de pontuar, condição de se colocar numa posição mais confortável naquele momento, e refletir até nessa briga atual por libertadores, o time não conseguiu fazer gols. Foi um 0x0 para o Curitiba e acabou perdendo para o Bahia por 1x0. Então era uma situação ali muito incômoda, porque o torcedor do Atlético, eu acho que cada torcedor tem o seu perfil, assim. A gente não pode falar do torcedor do Corinthians sem falar da questão da raça. O torcedor do Santos gosta de um futebol ofensivo, e o torcedor do Atlético também tem nos seus grandes times a ofensividade, e apesar do time de 2001 jogar com três zagueiros, apesar do time de 2005 ser um time reativo, você olhando para a história toda do Atlético, você vê grandes duplas de ataque, grandes jogadores de frente sendo protagonistas dessa história. E a gente ainda sai de 2018 a 2019, dois anos onde o Atlético foi super dominante, um time super ofensivo, com vários destaques ali no seu ataque, Marco Rubens, Pablo Rony, Bruno Guimarães, o Renan Lóide, que era quase um atacante. Então jogar um futebol que não era condizente com a história do clube, a história recente do clube, com aquilo que o torcedor gosta de ver, incomodava muito. Mas a gente entendia que era algo necessário, porque o Atlético precisava reagir, o Atlético precisava sair de uma zona muito incômoda, e naquele momento, arrumar a defesa e jogar por uma bola fazia sentido. Eu não ficava reclamando aqui, porque era o que o Autore podia oferecer a curto prazo. E o Autore é um treinador excelente que vem fazendo um trabalho maravilhoso no Atlético. Mas o tempo foi passando, o Atlético foi melhorando, os jogos foram ganhando sua dificuldade. Porque no começo ali o Atlético ia vai ganhando o Bragantino, ganhando o Fortaleza, ganhando o Botafogo. Começou a ganhar de um Ceará fora de casa, começou a ganhar de um Flamengo, empatar com o São Paulo, empatar com o Internacional. O nível da reta final do Atlético é muito mais complicado do que o começo do seu ano no turno. E o Atlético responde muito bem. Se eu não me engano, já são cinco jogos de invencibilidade. Acho que eu não estou falando bem extra, mas são cinco jogos de invencibilidade. E a gente vê um comportamento diferente de um time. Aquele time que só lutava por uma bola e se defendia, agora é um time que vai estar querendo e mete três gols. Toma um gol do Atlético e Goianiense, consegue fazer um gol no final. Toma um gol do Flamengo, consegue fazer um gol no final. Então, isso tem muito relação ao comportamento da equipe, que é uma equipe que não desiste, é uma equipe que luta até o fim. Acho que isso é um fator essencial, e a gente não tem como trazer números de luta, mas entender como o Atlético não se acomoda com o resultado negativo, e nem com o positivo, é muito interessante. Mas temos números importantes que eu vou acabar trazendo aqui, para a gente ir trocando uma ideia. E eu peguei o recorte dos últimos cinco jogos. Acho que os cinco jogos falaram muito sobre esse presente do Atlético. O seguinte, nove gols nos últimos cinco jogos. Média ali de quase dois gols por partida. Para o Atlético, o que foi quase o campeonato inteiro, o pior ataque da competição, média super interessante. Cinco gols nos últimos dois jogos. Isso é muito representativo. Isso é muito representativo. Porque se a gente for levar em consideração, não chegaram reforços, não mudaram as peças. As peças são as mesmas. Mas é natural a gente fazer um sistema defensivo render mais, para depois começar a pensar no sistema ofensivo. E lembrando, quando eu falo de sistema defensivo, eu não estou falando só da linha de quatro lá atrás, e do Richard, primeiro volante. Eu estou falando do comportamento do time se defendendo. E quando eu falo de sistema ofensivo, eu falo do comportamento do time atacando. Então a gente está falando de padrões de jogo. O padrão defensivo era muito bom, é muito bom, tanto que o Atlético é um dos melhores do campeonato. E todos os jogadores lá atrás têm grandes números. Pedro Henrique, Thiago Heleno, Santos. Agora esses números estão começando a ficar mais consideráveis na frente. Como a gente falou, cinco gols nos últimos dois jogos. Desses nove gols que a gente setou aí nos últimos cinco jogos, algo que eu costumo valorizar muito é a democratização dos gols. Não depender só do seu travanjo. Por exemplo, a gente vê, é uma dependência muito menor do Kaiser. Se a gente levar em consideração dos últimos cinco jogos, seis jogadores diferentes fizeram o Thiago Heleno fez gol contra o Atlético Aniense, o Vitinho marcou contra o Atlético Aniense e o Corinthians, o Canezinho marcou contra o Corinthians, o Abner marcou contra o Flamengo e o Corinthians, o Carlos Eduardo marcou contra o Ceará, o Kaiser marcou contra o Flamengo. Então a gente tem ali a nossa dupla de ataque titular, Carlos Eduardo e Kaiser, mas tem o Vitinho voltando de lesão e mesmo não conseguindo ter boas atuações, marcando gols. Um Abner muito mais presente lá na frente e a gente vai destacar isso. Thiago Heleno, cara, o Thiago Heleno é zagueiro. Ele participou dos dois gols da vitória. Olha como a gente fala da questão de todo mundo colaborar lá na frente, todo mundo colaborar lá atrás. de coletivo, de sistema, de processo. E o Thiago Heleno vem sendo uma peça muito importante. O Canezinho fazendo gol também, um jogador que vem crescendo seu desempenho, fez uma partida maravilhosa na área da Corinthians. E como eu falei, é um trabalho do time todo. Não é um mérito só dos atacantes, não é um mérito do meio campo. A gente vê, por exemplo, o Abner marcando gols, um Bro Bro sendo muito importante na criação de jogadas ali pelo meio. Então a gente vê uma influência ofensiva muito grande dos laterais. A gente vê um meio campo sendo mais coeso. Como eu falei, o crescimento do Canezinho. O Nicão jogando muita bola como meio campista. Tem muita gente que ainda não entendeu o novo funcionamento do Nicão. Mas a partir do momento que vocês entenderem, você vai ver como a influência do Nicão é muito maior no meio campo do que na ponta direita. Como ele vem sendo um cara essencial para essa recuperação do Atlético. E acho que é uma das melhores fases do Nicão com a camisa do Atlético, sim. Acho que é uma das melhores fases do Nicão, sim. Então a gente vê todo mundo ali caminhando para o mesmo lugar. E levando em consideração. O Atlético vai ter reforços ofensivos ali para a sua linha de frente. Muito interessante da base. Deve subir um Jajá. Deve subir um Mingote. Deve subir um Julimar. A gente não sabe se o João Pedro Moura vai subir. Mas voltando vem o Iaco César. Voltando vem o Denner. Voltando vem o Pedrinho. Então se hoje existe uma dúvida ali nas peças. Por exemplo, o Reinaldo, desde a partida contra o River Plate, não vem recebendo tantos minutos. O Bissoli não recebe tantos minutos. E a gente vai receber ali pelo menos 5 ou 6 jogadores. Que vão aumentar a qualidade das peças ofensivas. Mas sempre bom lembrar. O sistema ofensivo que importa todo mundo trabalhando junto. Todo mundo jogando com o mesmo objetivo. Que é o Atlético ser eficiente na frente. E ser eficiente lá atrás. Porque é aquilo. Eu acho que o Atlético está voltando a ser furacão depois de uma temporada sabendo sofrer. E sofrendo demais. E sofrendo demais. Porque logo no começo da temporada, sim, eu fiz um vídeo falando. Olhando o elenco do Atlético, a gente já tinha mais peças nas laterais. Hoje, por exemplo, a gente tem um lateral esquerdo. Mas a gente já teve o Azevedo, que veio de uma temporada muito boa com o titular. Adriano e Abner. A gente tinha Jonathan Kelton. A gente tinha e tem várias possibilidades na zaga. A gente tinha Santos e Jandrei no gol. A gente tinha o Wellington e o Richard ali. Que era um cara que eu sempre duvidei muito. Mas eram opções na cabeça de área. Então, nossas opções defensivas sempre foram maiores que as ofensivas. Temporada que vem isso vai equilibrar. E eu quero ver como o nosso futuro treinador, que a gente ainda não sabe quem é, vai administrar isso tudo. Beleza, rapaziada? Mas os números mostram aqui como o Atlético consegue transformar essa nova fase em gols. Como consegue jogar mais com a bola. Propor melhor o jogo. Tem outros dados aqui, só para complementar. Nos últimos jogos teve mais posse de bola que 4 adversários de 5 confrontos. Só o Flamengo teve mais posse de bola. E o Atlético sai invicto desses confrontos. Então, mostra que vem conseguindo lidar melhor com a bola. Vem conseguindo propor o jogo melhor. Finalizou mais que 3 adversários. Só não finalizou mais que o Corinthians fora de casa e o Flamengo. Porque é um dia que é realmente superior ao Atlético. A gente não tem muito o que discutir em relação a isso. Mas é isso, rapaziada. O Atlético melhorando ofensivamente. A gente precisa destacar aqui. Beleza? Tamo junto a nós.